Aqui o pessoal que está habituado a pesca, aqui na ilha, eles sempre falam um ditado, quando a gente tem um peixe grande, a gente não pode puxar de uma vez, porque arrebenta a linha. O peixe vai resistir e vai arrebentar. Então o que eles fazem? Eles soltam a linha, para o bicho cansar um pouco, depois quando ele está bem cansado, eles trazem até o barco. E a parábola ilhoa, um pouco talvez choque algumas pessoas mais sensíveis, mas é uma dizeira do pescador, a fala do pescador. Como eles falam, a farinha pouca é o meu primeiro, essas coisas assim. Então, a gente fazendo o filme Campeonato de Pesca, e citaram essa frase lá no filme, né? E eu fiz a música, mas acabou não sendo utilizada no filme, porque quando eu fiz ela já não dava mais prazo para inserir na trilha sonora. Mas eu gostei do motivo, né? E fiz essa, é o sambinha, né? Papá, 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 papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá O Chico falou Que é pra cansar o peixe Solte a linha e deixe Solte a linha e deixe O Chico falou Que é pra cansar o peixe Solte a linha e deixe Solte a linha e deixe Se é roubá-lo ou badejo Mas aumenta o seu desejo É preciso paciência Pra vencer a resistência O Chico falou Que é pra cansar o peixe E aí E aí E aí Obrigado.